Rodrigo Assis, que é expositor de cerveja artesanal da feira Bela Vista Belas Artes em Patinga e também responsável pela comunicação do evento, destaca a alegria de poder retomar as atividades e afirma que interessados em expor no local poderão entrar em contato com os coordenadores. Oi, bom dia. A programação da feira é mensal. Ela sempre aconteceu uma vez por mês, mas por causa da pandemia a feira estava sem acontecer. No entanto, com a vacinação da população e com a liberação do poder público, novamente a feira foi autorizada a voltar às atividades e, portanto, além da feira agora de outubro, já temos agendado a feira de novembro e dezembro e contamos sempre com a colaboração e a presença de toda a comunidade. Qualquer pessoa pode participar da feira. Hoje, a maioria dos feirantes são pessoas do bairro ou dos bairros próximos, mas a pessoa interessada em participar deve primeiro procurar um dos coordenadores, explicar a atividade que trabalha e, com esse pedido, o pessoal da coordenação vai fazer a análise e, se tudo estiver dentro da política da feira, a pessoa será autorizada a participar. A feira acontecerá amanhã, domingo, a partir das 10 horas da manhã, na rua Inhapim, que fica localizada na praça central do bairro Bela Vista, em Ipatinga. O evento contará com diversas atrações, como música ao vivo e uma área exclusiva para crianças. Nesse mês, a feira acontecerá, neste domingo próximo, dia 17 do 10, das 10 às 16 horas. O local é a praça central do bairro Bela Vista e, lá, teremos toda a programação e exposição artística, desde a culinária e também cerveja artesanal, além de ter a famosa área Kids. E teremos também música ao vivo em todo o período da feira. Reforçamos a toda a comunidade, venha participar com a gente, venha curtir a nossa feira. Ainda segundo o Rodrigo Assis, todas as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 serão adotadas. As medidas sanitárias adotadas serão as que todos nós já conhecemos e já temos conhecimento, que é o distanciamento social e o uso de máscara. Os feirantes terão álcool em gel para as pessoas utilizarem. E reforçamos que as medidas sanitárias são para nos proteger, proteger a todos. E gostaríamos que todos que forem à nossa feira tenham essa conscientização. Esperamos vocês! Repórter Leidiane Soares.